Agora olha só, Braulim, pessoal, anda uma vida, vive uma vida ansiosa, desarmônica, toda essa coisa, depois tudo se encadeia para o mal e eles ficam achando que é Deus que está perseguindo, ou até que é o diabo. Quem anda ansioso, angustiado, preocupado, ainda que não ande maquinando o mal, só vai gerar elos e vínculos invisíveis da mesma natureza da ansiedade. Porque aquilo que o homem semear e seifará, ora, sobretudo é uma semeadura mental, semeadura de olhar, ah, a gente pensa que só semeia se for ali pegar uma faca e matar alguém, ah, semeei assassinato, ou se virar algo, for ali se começar a se tornar promíscuo e todo mundo vir, está semeando o mal. Essas são as semeaduras do óbvio, são as idiotas, que são as da Idade da Pedra, que até o Flintstone discerne. As grandes semeaduras são as do olhar, é o que eu planto com o meu olhar, é o que eu planto com o meu interpretar, eu planto nos outros e planto antes em mim, interpretação é plantio em mim, interpretar é semear algo em você, sempre. Sempre, quem ensina isso é o evangelho, não sou eu, eu aprendi na palavra. Interpretar, julgar é introjetar aquela mesma semeadura em você, é a medida, é a qualidade, é a natureza da coisa, você plantou em você, vai crescer em você, para matar você. As piores semeaduras, são semeaduras de sentimentos, não fala nada, eu não disse nada, não estou fazendo nada, mas a questão não é isso, é que eu sei o que você está sentindo, o que você sente vibra, dói até na minha pele a tua sensação. Eu vivo isso muitas vezes na vida, porque eu sinto pessoas mais do que aquilo que elas falam. E as vezes eu pergunto, está tudo bem, caramba, está tudo bem, mas até o meu cabelo, até o meu pelo está sentindo outra coisa. São semeaduras que ele está fazendo em mim, intencionalmente ou não, em todos, intencionalmente ou não, mas sobretudo e antes de tudo, nele. E vai ceifar isso, vai colher isso. Se você olha com maldade, querido, em você você está plantando maldade. Olhe com segundas intenções, segundas intenções serão a semeadura que darão o devido fruto em você. Elas se vincularão, mas as outras, a todas as demais, segundas intenções, suas e as que não são suas. Porque as segundas intenções se unem contra você que as iniciou. Olha isso. É chocante. Aí o cara diz assim, Deus está perseguindo. Deus não persegue ninguém. Deus não persegue nenhum diabo. É o diabo que se endiabra. É o diabo que faz mal a si mesmo. É o diabo que é o satanás de si próprio. Alguém diz, é a ira de Deus que está sobre o cara. Não, é a tua burrice encadeada que produz isso, que o Velho Testamento e o Novo Testamento, na falta de outra palavra para designar o resultado da calamidade invisível, diz, foi ira de Deus. Mas não foi ira de Deus, foi a tua burrice em conexão, perseverante, insistente, perversa, maldosa, ansiosa, se conectando a todos os elos idênticos, conspirando contra ti, apenas porque você conspirou contra a vida. Conspire contra a vida e aquilo que você semear, isso você também se fará. Não é porque anjos participaram, nem demônios participaram, é porque você criou o que para você voltou. Você semeou. E não é lei do karma. É a natureza simples das coisas. É a lei da verdade, é a lei da realidade, é a lei do sentido, é a lei da coerência, é a lei do ser, é a lei da existência. Por que você gostaria de poder semear espinhos e conseguir colher figos, como diz Jesus? Será impossível. Deus determinou que assim será, e você na sua idiotice semeia espinhos, colhe mandacarus gigantes, jurássicos e diz, Deus pesou a mão sobre mim. Deus não pesou a mão sobre ninguém. Você é que se suicida todo dia com a sua insensatez perseverante, tenaz e suicida. Eu vou mostrar umas imagens rápidas aí, que tem gente que pensa que é a lei do karma. Olha só. Tem áudio? São imagens? São imagens de coisas que acontecem. O garotinho foi jogar o gato, caiu dentro. Aí alguém diz assim, viu, castigo. Não, está na beira de um lago, querendo dar um chute no rabo de um cachorro, em cima de uma pedra estreita. Vai cair, né? Dar um chute desse forte, numa cadeira, para derrubar um cara, mas ela tinha três outros apoios, dançou, né? Foi dar com o pau no rabo do cavalo, levou um coice, né? Vai ficar brincando disso aí, ó, de Messi fazendo gol? Vai tombar, né? Vai querer passar no acostamento? Meu irmão, você é a sua sentença. Sua burrice é o seu juízo. Você está recebendo o resultado da imponderabilidade de ações totalmente tolas. E, mas que retornam mais ou menos do mesmo modo, tem uma certa previsibilidade do retorno. Assim também, como quando a Escritura diz o que as pessoas só querem entender para o bem, mas não querem entender, que é o mesmo princípio trabalhando para o mal. aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, você lê Paulo dizendo sabemos que todas as coisas co-o-peram. Olha as palavras que ele usa. Co-o-peram. Só a palavra da pesada. Só podia ser usada por um cara da pesada. Não, não. Paulo, meu amigo, é Paulo. Co-o-peram. Co-o-peram. Ele ainda se faz superlativo, redundante, propositalmente, para fechar um ciclo. Porque você pode cooperar simultâneo ou sequencialmente. Não é? Num revezamento de Olimpíada, a gente co-o-pera. Um vai passando o bastão pro outro Sim É uma cooperação Eu trago até aqui, você leva até lá e o outro pega Quando eu te entrego eu saio de cena Eu saio de cena Mas ele diz, não é só uma cooperação Não é só uma conjunção Que um vai passando pro outro Não são só vasos comunicantes É mais do que isso São vasos comunicantes simultâneos Conjuntamente Por isso é que chega o pacotão Não só conecta Mas conecta e quando se derrama Derrama de uma vez A mesma coisa Isso pro bem daqueles que amam a Deus Em momento algum Ele está dizendo Deus vai virar o contraventor Especial dos que o amam Ou seja, se você amar a Deus Ele vai ficar na porta do guichê Fazendo a moça Você olhar pro lado Enquanto Ele vai trabalhar pra você É, ele vai distrair um Pra você pegar uma coisa Como o crente fica pensando Sim Que ele entrou pro clube Da contravenção celestial É Que Deus vai violar o lado dele É, e que vai violar a ética Vai salvar o dele Vai salvar o dele Contra os outros É Contra os outros Principalmente contra as pessoas Que eu não gosto É Pensa que o amor de Deus É essa coisa assim Apaixonado e passional Se não eu gosto dele Não gosto daquele Então eu vou ajudar esse aqui Porque esse aqui dá dinheiro pra mim Esse aqui colabora comigo Esse aqui Vai lá Canta Eu gosto desse cara aqui Deus fura a fila pra você É, fura a fila É assim que crente pensa Em intervenção de Deus Ele nunca entende Que a ação de Deus Que intervém Às vezes de modo assim Chocante Que acontece Mas é de maneira pontual De maneira cotidiana Não é isso não Nunca foi nem será No cotidiano No pão nosso de cada dia Nos dá hoje É Ame a Deus E prove E experimente o amor de Deus Amando o seu próximo E tratando o seu próximo Com a graça Do amor Justo Puro Responsável Que quer pra ele O bem que você deseja Pra você Viva assim Amando a Deus E tratando assim O próximo A vida Dos entes humanos Às plantas E à natureza Olhe Semeie isso Com o seu olhar Com os seus sentimentos Com as suas atitudes Porque isto é amor Por Deus E todas as coisas Começarão a cooperar Porque os idênticos Do mundo invisível Se identificam Em seu favor Energias da mesma natureza Elos da mesma natureza Cadeias de vida Da mesma natureza DNAs psíquicos Da mesma natureza Espirituais Da mesma natureza Anjos Da mesma confraria Tudo Da mesma natureza Da tua natureza Que é natureza De amor Porque Deus É amor Você Amando a Deus E amando a Deus Manifestando esse amor No seu amor Pelo próximo E pela criação Semeando graça O vento das águas De descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás Comigo A tua vara E o teu cajado Me consola Preparas-me Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos O meu Cá Lhe se Transborda E Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E eu habitarei Na casa do Senhor Para todo o sempre Simples assim Salmo 23 É apenas uma descrição De uma outra natureza De que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que descansam Que amam Que confiam O resto Corre atrás Coopera para o bem E coopera conjuntamente Até quando chega Com cara de algo Que não é O que você chama De legal Bom Gostoso Até a fortuidade Ou até a maldade Do outro Praticada contra você Como calamidade Que lhe atinja Catapultará você Para um bem maior Para um entendimento maior Para uma riqueza maior Para uma sublimidade maior Não há como você Não há como você Sofrer mal Quando você Pratica Com paz Serena Tranquila Em fé O amor de Deus Expressão desse amor Amando meu irmão Amando os meus irmãos Amando a criação Semeando misericórdia Semeando misericórdia Graça No meu olhar No meu interpretar No meu sentir No meu existir Não há como Eu sofrer de nada Que não me faça Ficar melhor O oposto É verdade também É isso que crente Não quer entender Menos aí Que todas as coisas Cooperam conjuntamente Para todo filho da puta É Ficaram escandalizados Ali né Estou falando Tão vernáculamente Calmo Mas foi a melhor Expressão que eu encontrei Todas as coisas Cooperam conjuntamente Para todo sacana Todo perverso Todo maldoso Todo maquinador Todo egoísta Todo narcisista Todo doente Com um rei na barriga Que só enxerga O próprio imbigo Que só pensa em si mesmo Todas as coisas Cooperam para o mal Não para o bem Claro De todos os arrogantes De todos os soberbos Assim como Cooperam para o mal De todo aquele Que vive Ansioso Angustiado Expectante Grávido De cobiças Todas as coisas Cooperarão para o mal A pele vai ficar doente O cérebro vai se desgovernar O corpo vai adoecer A alma vai se fragilizar Os vínculos Os vínculos vão se deteriorar Os negócios Vão receber dele Tanta atenção Que a mulher dele Vai se sentir desamada E os filhos dele Vão fugir dele E quem sabe Só Deus sabe O que acontecerá Na realidade O que a gente chama De mistério Da existência Só é mistério Para quem Quer explicação Tópica Para cada coisa Mas para quem Entendeu A arquitetura Ampla Da existência Não tem mais nada Misterioso Nada misterioso Está tudo revelado O que meu pai Me deu a conhecer Isso vos tenho dito Disse Jesus A gente é que não tem querido Aprender O significado Amplo De um entendimento Que cura mente Cura alma Cura espírito Cura relações Cura vínculos E faz da gente Um ente curador Um ente sal Um ente luz Um ente bálsamo De gileade Um ente bondade Terapêutica De Deus Aplicada Na vida Porque Não deixa de fluir Como graça Que primeiro Cura você Todo dia E se transfere Para os outros Porque saúde Gera saúde E doença Gera doença VNVTV O canal é você VNVTV 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 Obrigado.